Pessoal, como vocês sabem, foi anunciado o fim da modalidade do saque antecipado do FGTS e essa modalidade vai ser votada ainda neste mês e tudo indica que vai ser encerrado mesmo essa antecipação do saque FGTS o governo está tomando diversas medidas que, de acordo com eles, é para preservar e ajudar o trabalhador e também os aposentados uma delas é o fim do saque aniversário do FGTS você que ainda tem qualquer saldo disponível do FGTS e quer antecipar, está com os dias contados não perca tempo se você ainda tem dúvidas, se quer ou não se vai precisar depois, não vai ter mais tempo depois então pessoal, você que tem qualquer saldo acima de R$75,00, que é o saque mínimo do FGTS entre em contato com a financeira do nosso canal, o link está aqui na descrição, a vantagem e crédito já trabalhou com diversas pessoas aqui do nosso canal, tem muitas recomendações, inclusive dos nossos inscritos então não perca essa oportunidade, porque já está marcada a votação em relação ao encerramento da antecipação do saque FGTS dos trabalhadores então não perca tempo, o link vai estar aqui abaixo entre em contato, se você tem saldo disponível, faça já a sua antecipação tá certo? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, valeu!